Salve galera do YouTube, pastel porca câmera, e aí galera, beleza joia? Pois é galera, estamos liberados aí, depois de uns dias aí, parados, estamos indo aí, de boa, que legal, mostrar um, a saída de açaí né, porque tá louco, que poeirinha que tumulto, estamos indo aí agora, mostrar para vocês aí, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, valeu, vamos me dedicar de E aí, barbaridade Jesus amado, já tá ali a fila, a fila já tá aqui, eu não sei se nós temos que enfrentar a fila, ou ir direto, vamos ver como é que é ali, vamos ver, chegando ali, a gente vai saber, uma vez que eu vim pra cá, e nós não ficamos na fila, nós saímos por fora ali, fomos embora, vamos ver agora, se tem alguém aqui nos organizando, não, parado mesmo ali, parou aqui mesmo, meu Jesus in Cristin, paramos aqui, pesada do céu, parou aqui mesmo, como vocês podem ver, parou, 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 é isso aí galera, por aqui, nós vamos puxar a fila, só Jesus sabe até que hora, né? É galera, aí ó, olha só como é que tá o bagulho aí, tá assim, E aí só Jesus na causa galera, que hora que nós vamos sair daqui, nós temos que puxar essa fila aqui galera, o tempo todo, aí galera, beleza joia? Vamos levantar o drone aqui pra nós dar uma olhada aqui galera, nesse, nessa fila aí, dar uma olhada nesse movimento, positivo? ponto de origem atualizado, vamos ver como é que tá esse negócio aí, você tá doido? Olha o caminhão do mal assombrado, logo de cara hein, coisa linda hein, meu Deus do céu, você tá doido de barra hein, olha só, deu retravado viu? é, meu Deus, olha isso, olha isso galera, olha só galera, uma olhada assombrada e pastelzinho aqui de ouro, tá vendo que, ó, ajusta, ajusta o que ali que falou? Ó, alerta de vento, vento forte, uhum, estamos com 34 metros de altura, já tá assim? Olha aí galera, cê tá doido mal assombrado, olha lá! Olha só, cê tá doido hein galera! Cara, nem vou muito longe desse vento aí! Não, não precisa ter né! Só cuidar com a altitude né? O sol né? Olha aí galera, como é que tá isso lá? Meu Deus do céu! É, deixa eu fazer um negócio aqui... Deixa eu ver se eu acho nós aqui... Ali, não vai dar pra ver não! Hã? Será? A gente tá lá pra frente lá, vai mais pra lá! Tá lá do outro lado lá ó! Não, não é tão... Não canta aqui ó, vira pra esquerda! Aham! Será que é nós ali? É! E aí ó! Olha lá, eu vendo, não é ó! Não! Não é não! Aqui na reta aqui ó! É! Nós estamos aqui ó! Vamos ver se tu vê o teu caminhão ali! É! O caminhão lá nós estamos lá ó! Vamos ver! E aí galera! É muito chão hein! Olha isso! Tudo isso pra atravessar a fronteira galera! Cê tá doido moço! Olha! Só de noite! Depois das 20 horas! Só da... Depois só! Olha isso! Quero ver se tu consegue fazer aquele negócio lá na Malação Brato! É! Deixa eu ver aqui! Ah! Tá lá! Vê o nós lá? Não! Vê! No canto aqui ó! Não é nós aí é? Não é não! Baixa aí! Olha o rocha aqui na frente! Tá! Deixa eu trazer até aqui! Cadê o teu caminhão? Aqui ó! Nós estamos aqui ó! Vida pra esquerda! Aí ó! Teu caminhão tá ali! Tá! Cadê esse bicho agora? Ah! Ali em cima lá! Aqui ó! Ah é! Aqui não é nós aqui? É! Ali mesmo! Não! Não é não! Vai com essa primeira arvorezinha aqui ó! Cê tá louco! Estamos ali ó! Não é nós homem! É outra galera! Nós estamos aqui ó! No meio aqui! Cara! Cê tá doido! Tu viu como é ruim pra se localizar bicho? É! Não é não! Ó! O caminhãozinho passou aqui! Ah! Tá! Tá! Vira aqui! Desce aqui! Desce! Nós estamos aqui aí ó! Ah! Viu! Dá uma cena pra ver! Olha lá! Tu levantou a mão pô! Tá! Agora e aquele negócio lá! Como é que faz lá? Deixa eu abaixar mais ele! Não! Tá bom! Tá! Tá! Aí cê vai vir aqui ó! Não! Era pra sair aqui né! Ué! Mas cê tá gravando né! Ah! Tô gravando! É! Não dá pra cortar! Porque senão daí depois não dá pra fazer a edição direito! Tá! Hum! Então! Olha aí galera! Isso aí é o que nós temos pra hoje aí ó! Tá! Terrível o negócio aqui ó! Vou mostrar pra vocês mais uma vez aí! Como é que tá aí o sistema! Olha só! E a fila se some aí galera ó! Levanta ele pra cima aí! Vamos ver como é que tá! Até onde tá indo a fila! Olha lá galera ó! Meu Jesus amado! É uma vergonha né! Não! Olha isso galera! E nós só vamos começar! A fila só vai começar a se movimentar galera! Mais ou menos lá pras 4, 5 horas da tarde! Vê se dá pra ver aqui a ponte da Amizade! Eu acho que não dá! Acho que não dá! Aí ó! Não dá pra ver a ponte! Nada não! Já não tô mais vendo o cara mano! Lá na frente já é a cidade de leste galera! Sim! Alerta de vento forte! Ó! Já não vejo mais o cara! Pois é galera! Aí vocês veem ó! Vou baixar porque tá dando sinal de interferência! Interferência e sinal da aeronave! Ué! Vamos ver onde que nós estamos baixando! Ó! Atrás! Aí tá a nave do... Mala Assombrata aqui né! Isso aqui do meio aqui né! Isso aí ó! Vamos descer! Vamos descer! Não! Pera aí que eu vou fazer um negócio agora é... Beleza então galera! Deixa eu erguer aqui! É dói no moído aqui ó! Deixa eu só levantar um pouquinho! Hehehe! Ó galera! Beleza! Agora vou tirar da gravação! Vamos levantar e o Mala Assombrata vai fazer um videozinho pro... Pra botar música! Cê tá doido! Cê tá doido! Valeu! Tchau! 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 Tchau!